A partir de agora, TV Negócio, o melhor vendedor do triângulo. Um oferecimento UD Filmes, revendedor autorizado do filme de controle solar 3M. Avenida João Pinheiro 2270, fone 3222-5404. Excelente dica para você que precisa contratar uma empresa de móveis planejados. A MJ Móveis Planejados tem tudo o que você procura, com a qualidade e os diferenciais que você merece. São mais de 12 anos oferecendo o que há de melhor em planejados. A MJ Móveis Planejados possui equipes gerenciadas por marceneiros experientes e orientadas por cronograma de produção, para respeitar o prazo de entrega contratado, porque todo mundo gosta de ser atendido dentro do prazo acordado. A MJ desenvolve o projeto e apresenta para o cliente em 3D e sem custo adicional. Valorize o seu ambiente com o padrão de qualidade da MJ Móveis Planejados. Montagem de cozinhas, dormitórios, banheiros, salas de estar, gabinetes, armários, closets, aparadores, área de lazer e muito mais. Tudo sob medida. Otimizando ainda mais o seu espaço com muita sofisticação. Solicite sem compromisso a visita de um de nossos consultores de projeto pelo fone 991190811 ou visite o nosso site www.mjplanejados.com.br Queremos transformar o seu sonho em realidade, com preço justo, qualidade e garantia. Ligue agora e fale conosco 991190811 MJ Móveis Planejados Qualidade é o nosso forte Informativo Fieng SESI Senai Circuito de Corrida SESI doa mais de 9 mil reais para o Hospital do Câncer de Uberlândia O Circuito SESI Corrida de Rua aconteceu no dia 11 de junho em Uberlândia Com a participação de cerca de 800 corredores Divididos entre funcionários da indústria e comunidade O valor arrecadado com as inscrições da comunidade foi de 9 mil 550 reais Valor que foi doado para o Hospital do Câncer do município O Circuito Corrida SESI de Rua é um evento que faz parte das comemorações dos 70 anos do SESI E vai acontecer em mais municípios de Minas Gerais O resultado de todas as categorias estão no site www.fieng.com.br Barra SESI Corrida de Rua As competições terão início no mês de junho e se estenderão até o mês de setembro O Circuito SESI Corrida de Rua acontecerá nos seguintes municípios 18 de junho, Divinópolis 25 de junho, Patos de Minas 2 de julho, Juiz de Fora 16 de julho, Ituiutaba 23 de julho, Governador Valadares 6 de agosto, Uberaba 12 de agosto, Santa Rita do Sapucaí 27 de agosto, Ipatinga 3 de setembro, Montes Claros E dia 10 de setembro, em Belo Horizonte TV Negócio 32318776 Estamos de volta aqui ao COC, essa escola maravilhosa Onde você realmente é bem preparado para o vestibular Já tivemos o vestibular da UFO E vem por aí o Enem E fica aquela expectativa Porque realmente é um momento muito importante na vida do aluno E eu estou aqui com o professor Renato O Renato Quase Rus, professor de Química Aqui do COC, para falar sobre o Enem O Enem agora, a teoria é outra, a ideia é outra A preparação dos alunos é outra Então o COC já está preparado com a melhor equipe de professores Com o melhor material Porque agora é Enem E no final do ano ainda temos os vestibulares Todos do Brasil Então o COC já tem que estar muito bem preparado Psicologicamente Com toda a infraestrutura que o aluno precisa Eu estou aqui com a Marina, nossa aluna do terceiro colegial Que vai contar para a gente como é que ela está se preparando E como é que ela vê o COC como a estrutura Como o pilar de preparação para essa prova Marina É, agora é preparar para o Enem A questão da interdisciplinaridade das questões E do tempo que exige muito do aluno De preparo físico e psicológico E o material do COC e os professores Com certeza a gente vai estar bem preparado até o final do ano COC, forte como nunca E aprovando como sempre TV Negócio 3231877 E é com grande prazer que estamos aqui na UD Filmes A mais tradicional empresa de Uberlândia Em aplicação da película de controle solar Mas não é só isso A loja é muito mais completa Eu estou aqui com o Luiz Que é o proprietário Além da película de controle solar O que mais a UD Filmes oferece para os nossos telespectadores Galera, nós temos aqui várias opções Multimídia, som, acessórios, engate, alarme, trava O que você precisar nós temos aqui Ou seja, a pessoa vem aqui O que ela quiser de serviço automotivo Ah, e tem plotagem de veículo também, né? Sim, fazemos a plotagem Você quer mudar a cor do seu veículo Nós temos a plotagem, envelopamento Inclusive película de controle solar Que é o nosso forte Gente, uma calota, um tapetinho Essas coisas que o veículo geralmente precisa Para ser equipado Você encontra tudo com o menor preço De toda a região aqui na UD Filmes E agora eu queria que o Luiz Explicasse para a gente Porque ele é revendedor Exclusivo para toda a região aqui Do filme, da película de controle solar Da 3M Que é a melhor marca do mercado E ele vai mostrar o diferencial Vamos lá então Isso mesmo, Guilela Nós temos aqui uma película Por exemplo A convencional Então temos a tintada Essa é uma película que Vamos dizer Ela passa todo o calor Isso, exatamente Ela não tem o conforto térmico Que a 3M oferece Ela só escurece E a visibilidade dela Não é tão boa Como a da 3M Ou seja, só escurece Mas o calor Passa para dentro do veículo Exatamente Agora vamos ver O da 3M Ter esses dois modelos aqui Um mais escuro Um mais claro E todos os dois Vamos ver Coloca aí Nós temos aqui um equipamento Que faz a medição Da intensidade da luz Gente, é impressionante Gente, olha só Luiz O calor Sumiu o calor E tem promoção campeã Gente, é o filme De alta performance Da 3M Falou preço Você vai ter 100 reais de desconto No preço real É isso mesmo Você vai colocar O melhor produto Que é a película De alta performance Da 3M Que é aquela Que você tem privacidade Dentro do carro O sol fica do lado de fora Ou seja, não passa o calor Mas você que está Dentro do carro Olha só essa caminhonete Por exemplo Você tem uma visibilidade Perfeita Você que está Dentro do carro E é 100 reais de desconto Na hora que for pagar Mas essa promoção É por poucos dias E olha 15 anos de garantia Só a 3M Tem essa garantia E você só vai aproveitar Essa promoção Aqui na UD Filmes Então venha pra cá UD Filmes Fica aqui Na Avenida João Pinheiro 2270 Endereço tradicional E o telefone 3222 5404 TV Negócio 32318776 O que era bom Ficou ainda melhor A churrascaria Chimarrão Está totalmente Remodelada E com espaço Agradável E de bom gosto Venha conhecer As novidades Da mais tradicional Churrascaria De Uberlândia São 29 anos Servindo qualidade E amizade Quer mais um Ótimo motivo Pra você vir Desfrutar Da nova Churrascaria Chimarrão E o sucesso Da promoção Para as mulheres Continua Nesse mês de junho Elas pagam Apenas 35 reais No almoço Ou jantar É isso mesmo Mulher Durante este mês Paga apenas 35 reais No almoço Ou jantar A melhor carne Diversidade de acompanhamentos Pista de saladas Com grande variedade E a sobremesa Da sua preferência Venha para a churrascaria Chimarrão Nossa satisfação É servir bem Avenida João Lávio de Ávila 790 TV Negócio 32318776 TV Negócio 32318776 Escolha o melhor Para o seu almoço CELSERVICE Caraíba Comida balanceada E acompanhada Por nutricionista Que monitora A qualidade Dos alimentos E os valores Nutricionais O cardápio É variado E com novas opções A cada dia Da semana Tem salmão Pernil Carnes nobres E feitas na chapa Sushi Saladas e frutas E o melhor Da comida mineira Com gostinho De comida caseira E sobremesas Deliciosas E mais Se preferir Monte sua marmita Na hora Venha saborear As delícias Do Caraíba Ambiente agradável E familiar CELSERVICE Caraíba Um lugar gostoso Para comer Rua Rafael Marino Neto 266 Caraíba Fone 3217 3782 TV Negócio 32318776 E Uberlândia Tem o melhor Restaurante De culinária japonesa É o Koichi Restaurante De São Paulo Para Uberlândia Todos os pratos Que você ama Tem os tepãs Tem também Sushi Seshimi Polvo Lula Enfim Camarão Tudo que você adora Você encontra aqui No Koichi E o que é melhor O pessoal é super profissional E trouxe aquela verdadeira Culinária japonesa Aqui você pode vir No almoço A partir das 11h30 da manhã A noite A partir das 7h Estacionamento Grátis no almoço Então venha para o Koichi Porque está sim De novidades E é no rodízio Viu Ilimitado Camarão Ilimitado Salmão Você vai comer A vontade E tem novidade Também Além daquele Tepã Que é o Salmão Grelhado O pessoal Trouxe uma novidade Para Uberlândia Que é o Tepã de picanha É mais uma novidade Da casa Que só o Koichi Oferece Para você E o preço Especial também E sorvete De sobremesa Koichi Fica aqui Na Praça Clarimundo Carneiro 228 Esquina Com a Tiradentes TV Negócio 32318776 E você sabe Que aqui no Center Shop É um lugar Onde todo mundo Se encontra Principalmente Nesta esquina Da Praça De alimentação É o pão de batata Oferecendo Os melhores Sanduíches As melhores Porções E também Aquele almoço Por quilo Que tem horário Estendido É isso aí Se você Perder o horário Do almoço Dá um pulinho Aqui no pão de batata Que eles vão Até um pouco Mais tarde Para atender você E aqui você tem Aquele sanduíche Do pão de batata O pão É pão de batata Macio Fresquinho Com aquela receita Que só o pão de batata Com muitos anos De tradição Em Uberlândia Pode oferecer Para você Top 10 Aqui do pão de batata Gente Olha só Dois chopps Na caneca Geladíssimo Mais uma porção De salgado Da vovodinha Ou batata frita Pode optar Só R$ 29,90 Se for quatro chopps Mais a porção De salgado Ou batata frita Vai para R$ 39,90 E olha só O super combo Seis chopps Na caneca Mais porção De salgado Ou batata frita Por R$ 49,90 É uma super refeição E você vai tomar Seis canecas de chopp E olha só As batatas assadas Batata assada Recheada com estrogonofe De frango Mais o suco de laranja Só R$ 19,90 Tem essa outra opção Que é a batata recheada Com beipo e requeijão E tem um molho branco Mais o suco Por apenas R$ 19,90 E olha só os pratos Pratos executivos É o preço mais barato Do Center Shopping Prato executivo Hambúrguer mais ovo E o suco de laranja 300 ml Só R$ 14,90 É imbatível E tem o sanduíche também O Buffalo Bill Que é o melhor sanduíche Do Brasil Com preços especiais Venha para o top 10 Do pão de batata Então não perca mais tempo Essa época de festa Veio passear Fazer compras no shopping Dá um pulinho aqui No pão de batata Que além de ter Os melhores produtos Porções Chopping gelado É o menor preço Do shopping Então venha pra cá Pão de batatas TV Negócio 32318776 O melhor happy hour da cidade É no nosso Bar e restaurante Venha curtir a melhor hora do dia Samboreando aquele tiragosto top Torresmo Tilápia Almôndega Cupim Queijo trança Cordeiro E o carro chefe da casa A picanha uruguaia Black Angus Uma delícia E a exclusividade Hambúrguer gourmet Aproveite a promoção Nas cervejas Heineken Bavaria Premium E Kaiser A cada cinco Você ganha uma E mais Diversas marcas de cerveja Puro Malte Traga a família E os amigos Para passar momentos Agradáveis No nosso Bar e restaurante Ambiente descontraído Familiar E com acessibilidade Acessibilidade Playground Para a criançada Se divertir à vontade O nosso Tem preço justo E não cobra 10% Condições especiais Para eventos corporativos E com fraternizações E aniversários Vem pro nosso Bar e restaurante Wi-Fi E estacionamento Grátis Afosso Pena 3361 Esquina com Rua São Paulo TV Negócio 32318776 Informativo Fieng Sesi Senai Circuito de Corrida Sesi Doa mais de nove mil reais Para o Hospital do Câncer De Uberlândia O Circuito Sesi Corrida de Rua Aconteceu no dia 11 de junho Em Uberlândia Com a participação De cerca de 800 corredores Divididos entre funcionários Da indústria E comunidade O valor arrecadado Com as inscrições Da comunidade Foi de nove mil Quinhentos e cinquenta reais Valor que foi doado Para o Hospital do Câncer Do município O Circuito Corrida Sesi De Rua É um evento Que faz parte Das comemorações Dos setenta anos Do Sesi E vai acontecer Em mais municípios De Minas Gerais O resultado De todas as categorias Estão no site www.fieng.com.br Barra Sesi Corrida de Rua As competições Terão início No mês de junho E se estenderão Até o mês de setembro O Circuito Sesi Corrida de Rua Acontecerá Nos seguintes municípios Dezoito de junho Divinópolis Vinte e cinco de junho Patos de Minas Dois de julho Juiz de Fora Dezesseis de julho Ituiutaba Vinte e três de julho Governador Valadares Seis de agosto Uberaba Doze de agosto Santa Rita do Sapucaí Vinte e sete de agosto Ipatinga Três de setembro Montes Claros E dia dez de setembro Em Belo Horizonte TV Negócio Três dois três um oito sete sete meios Estamos de volta aqui ao COC Essa escola maravilhosa Onde você realmente é bem preparado para o vestibular Já tivemos o vestibular da UFU E vem por aí o Enem E fica aquela expectativa Porque realmente é um momento muito importante Na vida do aluno E eu estou aqui com o professor Renato Renato Quase Russo Professor de Química Aqui do COC Para falar sobre o Enem O Enem agora A teoria é outra A ideia é outra A preparação dos alunos é outra Então o COC já está preparado Com a melhor equipe de professores Com o melhor material Porque agora é Enem E no final do ano Ainda temos os vestibulares Todos do Brasil Então o COC já tem que estar Muito bem preparado Psicologicamente Com toda a infraestrutura Que o aluno precisa Eu estou aqui com a Marina Nossa aluna do terceiro colegial Que vai contar para a gente Como é que ela está se preparando E como é que ela vê o COC Como a estrutura Como o pilar de preparação Para essa prova Marina É, agora Preparar para o Enem Em questão da interdisciplinariedade Das questões E do tempo Que exige muito Do aluno De preparo físico e psicológico E o material do COC E os professores Com certeza a gente vai estar Bem preparado Até o final do ano COC Forte como nunca E aprovando como sempre E é com grande prazer Que estamos aqui na UD Filmes A mais tradicional Empresa de Uberlândia Em aplicação Da película de controle solar Mas não é só isso A loja é muito mais completa Eu estou aqui com o Luiz Que é o proprietário Além da película de controle solar O que mais a UD Filmes Oferece para os nossos telespectadores Galera Nós temos aqui Várias opções Multimídia Som Acessórios Engate Alarme Trava Se precisar Nós temos aqui Ou seja A pessoa vem aqui O que ela quiser De serviço automotivo Ah e tem plotagem De veículo também Fazemos a plotagem Você quer mudar A cor do seu veículo Nós temos a plotagem Envelopamento Inclusive Película de controle solar Que é o nosso forte Gente Uma calota Um tapetinho Essas coisas Que o veículo Geralmente precisa Para ser equipado Você encontra tudo Com o menor preço De toda a região Aqui na UD Filmes E agora eu queria Que o Luiz Explicasse para a gente Porque ele é revendedor Exclusivo Para toda a região Aqui Do filme Da película de controle solar Da 3M Que é a melhor marca Do mercado E ele vai mostrar o diferencial Vamos lá então Isso mesmo Lela Nós temos aqui Uma película Por exemplo A convencional Então temos a tintada Essa é uma película Que Vamos dizer Ela passa Toda O calor Isso Exatamente Ela não tem O conforto térmico Que a 3M oferece Ela só escurece E a visibilidade dela Não é tão boa Como a da 3M Ou seja Só escurece Mas o calor Passa para dentro Do veículo Agora vamos ver O da 3M Ter esses dois modelos Aqui Um mais escuro Um mais claro E todos os dois Vamos ver Coloca aí Nós temos aqui Um equipamento Que faz a medição Da intensidade Da luz Gente é impressionante Gente olha só Luiz O calor Sumiu o calor E tem promoção campeã Gente é o filme De alta performance Da 3M Falou preço Você vai ter 100 reais de desconto No preço real É isso mesmo Você vai colocar O melhor produto Que é a película De alta performance Da 3M Que é aquela Que você tem privacidade Dentro do carro O sol fica do lado de fora Ou seja Não passa o calor Mas você que está Dentro do carro Olha só essa caminhonete Por exemplo Você tem uma visibilidade Perfeita Você que está Dentro do carro E é 100 reais De desconto Na hora que for pagar Mas essa promoção É por poucos dias E olha 15 anos de garantia Só a 3M Tem essa garantia E você só vai aproveitar Essa promoção Aqui na UD Filmes Então venha pra cá UD Filmes Fica aqui Na Avenida João Pinheiro 2270 Endereço tradicional E o telefone 3222 5404 TV Negócio 32318776 Excelente dica Pra você que precisa Contratar uma empresa De móveis planejados A MJ Móveis Planejados Tem tudo o que você procura Com a qualidade E os diferenciais Que você merece São mais de 12 anos Oferecendo o que há De melhor em planejados A MJ Móveis Planejados Possui equipe E gerenciadas Por marceneiros Experientes E orientadas Por cronograma De produção Para respeitar O prazo De entrega Contratado Porque todo mundo Gosta de ser atendido Dentro do prazo Acordado A MJ Desenvolve o projeto E apresenta Para o cliente Em 3D E sem custo adicional Valorize o seu ambiente Com padrão de qualidade Da MJ Móveis Planejados Montagem de cozinhas Dormitórios Banheiros Salas de estar Gabinetes Armários Closets Aparadores Área de lazer E muito mais Tudo sob medida Otimizando ainda mais O seu espaço Com muita sofisticação Solicite sem compromisso A visita de um de nossos Consultores de projeto Pelo fone 991190811 Ou visite o nosso site www.mjplanejados.com.br Queremos transformar o seu sonho Em realidade Com preço justo Qualidade E garantia Ligue agora E fale conosco 991190811 MJ Móveis Planejados Qualidade É o nosso forte TV Negócio 32318776 Escolha o melhor Para o seu almoço Cell Service Caraíba Comida balanceada E acompanhada Por nutricionista Que monitora A qualidade Dos alimentos E os valores Nutricionais O cardápio É variado E com novas opções A cada dia da semana Tem salmão Pernil Carnes nobres E feitas na chapa Sushi Saladas e frutas E o melhor Da comida mineira Com gostinho De comida caseira E sobremesas Deliciosas E mais Se preferir Monte sua marmita Na hora Venha saborear As delícias Do Caraíba Ambiente agradável E familiar Self Service Caraíba Um lugar gostoso Para comer Rua Rafael Marino Neto 266 Caraíba Fone 3217 3782 TV Negócio 32318776 E Uberlândia Tem o melhor Restaurante De culinária japonesa É o Koichi Restaurante De São Paulo Para Uberlândia Todos os pratos Que você ama Tem os tepãs Tem também sushi Seshimi Polvo Lula Enfim Camarão Tudo que você adora Você encontra aqui No Koichi E o que é melhor O pessoal é super profissional E trouxe aquela verdadeira Culinária japonesa Aqui Você pode vir No almoço A partir das 11h30 da manhã A noite A partir das 7h Estacionamento Grátis no almoço Então venha para o Koichi Porque está sim De novidades E é no rodízio Viu Ilimitado Camarão Ilimitado Salmão Você vai comer A vontade E tem novidade Também Além daquele tepã Que é o salmão Grelhado O pessoal Trouxe uma novidade Para Uberlândia Que é o tepã De picanha É mais uma novidade Da casa Que só o Koichi Oferece Para você E o preço Especial também E sorvete De sobremesa Koichi Fica aqui Na Praça Clarimundo Carneiro 228 Esquina com a Tiradentes TV Negócio 32318776 E você sabe Que aqui no Center Shop É um lugar Onde todo mundo Se encontra Principalmente Nesta esquina Da Praça De alimentação É o pão de batata Oferecendo Os melhores sanduíches As melhores porções E também Aquele almoço Por quilo Que tem horário Estendido É isso aí Se você Perder o horário Do almoço Dá um pulinho Aqui no pão de batata Que eles vão Até um pouco Mais tarde Para atender você E aqui você tem Aquele sanduíche Do pão de batata O pão É pão de batata Macio Fresquinho Com aquela receita Que só o pão de batata Com muitos anos De tradição Em Uberlândia Pode oferecer Para você Top 10 Aqui do pão de batata Gente Olha só Dois chopps Na caneca Geladíssimo Mais uma porção De salgado Da vovodinha Ou batata frita Pode optar Só R$ 29,90 Se for quatro chopps Mais a porção De salgado Ou batata frita Vai para R$ 39,90 E olha só O super combo Seis chopps Na caneca Mais porção De salgado Ou batata frita Por R$ 49,90 É uma super refeição E você vai tomar Seis canecas De chopp E olha só As batatas assadas Batata assada Recheada com estrogonofe De frango Mais o suco de laranja Só R$ 19,90 Tem essa outra opção Que é a batata Recheada com beipo E requeijão E tem um molho branco Mais o suco Por apenas R$ 19,90 E olha só Os pratos Pratos executivos É o preço mais barato Do Center Shopping Prato executivo Hambúrguer Mais ovo E o suco de laranja 300ml Só R$ 14,90 É imbatível E tem o sanduíche Também o Buffalo Bill Que é o melhor sanduíche Do Brasil Com preços especiais Venha para o top 10 Do pão de batata Então não perca mais tempo Essa época de festa Veio passear Fazer compras no shopping Dá um pulinho Aqui no pão de batata Que além de ter Os melhores produtos Porções Shopping gelado É o menor preço Do shopping Então venha para cá Pão de batatas Acabamos de apresentar TV Negócio O melhor vendedor do triângulo Um oferecimento UD Filmes Revendedor autorizado Do filme de controle solar 3M Avenida João Pinheiro 2270 Fone 3222 5404 2222 417 3222